Neste dia, o Atlético promovia as estreias de Igor, o zagueiro, e do Bentinho. Ó, o Igor e o Bentinho. Esse Bentinho tem história também, hein? Não dorme depois da novela, não. Ou pelo menos não dormia. Aí o Sandoval, o Sandoval que jogou no Atlético também. 1 a 0, o Rinaldo foi derrubado na área, o árbitro marcou o pênalti. Aí o Sandoval dizia assim, ó, o cara vai bater lá. Mas o Kleber nem tomou conhecimento. O Kleber que depois passaria a ser chamado de Kleber Pereira. 1 a 1, empatando o jogo na Arena. E aí toque do Rinaldo para o Lobaton, o peruano, que é tio desse Lobaton que está jogando agora. Irmão? Irmão mais velho, Carlos Lobaton. E o último gol foi marcado pelo Alessandro, o lateral campeão brasileiro de 2001, que chegou à seleção brasileira.